Olá pessoal do Vinhos e Prazeres, hoje nós estamos aqui com o Vissier François e ele é o representante da Moê René-Si aqui no Brasil, que tem várias marcas de luxo da França, inclusive cinco champanhes e duas delas, a Dom Perignon tem a lenda de que foi quem descobriu o champanhe e outra replicou, que foi quem criou o método de remoagem e evoluiu o champanhe, inclusive criando o champanhe rosé. Então, você pode contar para a gente como é que é o grupo, que é maior até do grupo. Sim, LVMH, na verdade, Louis Vuitton Moê René-Si tem vários setores e um setor muito importante para a gente é bebidas, vinhos e destilados, essa parte do grupo é Moê René-Si. Então, como você falou, temos seis marcas de champanhe, mas cinco só que é esse, que se vende no Brasil, a sexta não se vende, que é Mercier. São Moê René-Si é o número um, o Véfico é o número dois. Não, essas marcas que são Dom Perignon também, Krug, Ruinart, são cinco casas extraordinárias em termos de qualidade e de reputação no mundo inteiro. Exportamos muito, por exemplo, a Vavfico exporta 93% da produção, é gigante. Sobre a história Dom Perignon, vamos dizer que o Monde Dom Perignon, ele foi o primeiro enólogo da champanhe, mas ele não descobriu o champanhe como vinho espumante, mas ele descobriu o champanhe como vinho de assamblagem. O primeiro, nos textos, que ele entendeu que assamblando, misturando uvas de vários terroirs, faria uma sinergia e então faria um vinho melhor que vinho ficar todo separado e degustar um vinho base sozinho. Ele entendeu essa sinergia entre várias variedades, vários terroirs de champanhe. Mas o que me impressionou nesse senhor Pierre Perignon, o Monde Beneditino, é que saber como ele fazia o assamblagem, porque hoje o mundo inteiro dos espumantes fazem assamblagem de vinhos base. já vidificamos todo o terroir, degustamos os vinhos base, que são tranquilos, e fazemos o assamblagem e depois a tomada de espuma. Não, ele não fazia isso, ele fazia o assamblagem na prensa. Ele degustava a uva de todas as cestas, ele falava, você vai colocar 10 cestas desse terroir na prensa, 5 dessas, 15 dessas, imagina. E assim, na prensa, tinha já o assamblagem de uva. A prensa fez um suco que já era maravilhoso. E o vinho de Dom Perignon se tornou rapidamente o melhor, considerado o melhor, de uma região que é a Champagne, que já vendia o vinho mais caro da França, ou seja, o vinho de Pierre Perignon era provavelmente o vinho mais caro da França já nessa época de fim do século XVII. É por isso que sabe que na história, os fatos devem ser muito precisos, porque sabe, a história é precisa. Madame Ticocin, ela inventou o remuege e o degorgement para vender um champanhe cristalino, e não mais com esse sedimento da segunda fermentação. Isso é verdade. Ela fez essa invenção em 1816. Mas você falou, ela inventou o Champagne Rosé. Não exatamente isso. Quem, nos textos que podemos provar, quem criou e vendeu o primeiro Champagne Rosé foi Ruinart. Ruinart em 1764. Ou seja, oito anos antes da criação da Casa Clicô. Mas, Madame Clicô inventou o primeiro Champagne Rosé de assemblage com vinhos tintos de Champagne. Porque antes disso, de 1818, essa invenção dela em 1818, ou seja, dois anos depois do remuege, ela imagina essa mulher muito criativa, é sempre animada pela qualidade do Champagne. Antes, então, que ela inventou esse Champagne Rosé de assemblage, o Champagne Rosé se fazia com um xarope de sabugueiro. Então, a cor devia ser linda, mas ela não gostava, Madame Clicô não gostava dos sabores e aromas. Estava decepcionada. Por isso que ela buscou fazer um assemblage com vinhos tintos. E, na verdade, o melhor resultado, segundo ela, foi do vinho tinto de Pinot Noir, de um clô, um vinhedo fechado que se chama Clô Collin, no coração do Vila Regiou de Bousy. Bousy fica no sul da Montanha de Reims, que é o reino do Pinot Noir Grand Cru, os melhores Pinot Noir da Champagne ficam lá. Bousy é a capital dos vinhos tintos da Champagne. É o melhor terroir, é reconhecido do mundo, é o melhor terroir para fazer vinhos tintos de Pinot Noir. Então, para fazer ou vinhos tintos para beber sozinho, ou para assemblar com vinhos brancos e fazer um Champagne Rosé. Foi ela que descobriu esse lugar incrível como uma fonte de vinhos tintos incrível. Em 1818, é engraçado, porque foi também o ano que Madame Clicquot exportou pela primeira vez o Champagne dela no Brasil. Primeira grava de Clicquot no Brasil, em 1818. Um pouco mais que 200 anos. tinha algumas Garafas de Rosé, já. Essa criação do mesmo ano. Aquelas primeiras Champagne, quer dizer, eles eram mais doces do que hoje em dia. Ah, sim. Sim, particularmente, mas sabe que a doçura aumentou ainda no século XIX, onde achamos os vinhos de Champagne mais doces, são no século XIX. Particularmente, no meio do século XIX, temos, vamos dizer, uma moda no mundo com um nível de açúcar excepcional que nunca mais, enfim, nunca antes e nunca depois atingimos. E esse nível de açúcar dependia também do país. Tem um país com o paladar mais seco, vamos dizer Reino Unido, e tem paladar docíssimo, super doces, que são os russos. O goût russo, o gosto russo, atendimos alguns lotes de Champagne até 300 gramas de açúcar por litro. Marbaridade. Podemos imaginar que quase na Garafata tem um terço de açúcar e dois terços de vinhos. Mas a partir do meio do século XVIII, 1850, 1860, começou a decrescer o nível de dosagem. Os líderes sempre foram os ingleses, porque eles querem sempre mais secos. Os mais secos são sempre para os ingleses. E os outros países começaram, ah, um pouco mais secos e até mais agradável. E todos os níveis de açúcar diminuíram, até que um belo dia, que a viúva, outra viúva, que é a Veuve Pomerie, pensou, nossa, eu preciso fazer um champanhe ainda mais seco que seco. Então, ela precisou achar uma palavra para definir um champanhe ainda mais seco, porque já dry, dry ou seco, já existia. tinha um pouco de açúcar. Ela queria fazer um champanhe ainda mais seco, quase sem açúcar. E assim apareceu o termo brut. Ao fim do século XIX, ao redor de 1870, uma coisa assim. Brut, que significa mais seco que seco. Se tornou o champanhe mais famoso, mais popular, esse champanhe brut. Hoje, champanhe brut, exabrut e natur, que são realmente os mais secos, representam 95%, pelo menos 94% do champanhe brut ou mais seco ainda que brut. Ou seja, exabrut ou brut natur. Tudo que é em cima, extra seco, seco, demi seco e dou, representam juntos 6% do champanhe. E nada. Aqui no Brasil, eu nunca vi champanhe nativo. É importado? Ainda não tem muito, porque é particular. É realmente, extremamente, você imagina quando a acidez da champanhe, sem nada de açúcar, é um pouco... Hard. Pode ser de olhada para um paladar que não está acostumado, pode ser estranho, pode parecer muito ácido. Sabe que a dosagem, inicialmente, para calmar um pouco essa acidez natural numa região muito fria para fazer vinhos e que tem uma acidez fora da curva, que é muito maior que nas outras regiões do mundo. Então, esse açúcar foi sempre assim para equilibrar. Vamos dizer, quando era muito doce, tudo bem, era quase um champanhe, um vinho de sobremesa. mas depois virou mesmo bruto, quando tem, não sei, 10, 11, 12 gramas por rito, é suficiente para fazer um bom equilíbrio entre essa acidez forte e um toque de doçura. Para a bruxa natura, você recebe acidez na boca direto, sem filtro. Então, tem pessoas que não gostam, que acham que, ah, nossa, é ácido. Tente fazer, degustar um bruxo natura, um chinês, boa sorte. O chinês, o chinês não gostar de, globalmente, os chineses não gostam de acidez. É, não acompanha a comida deles muito, né? É, é justamente uma comida agridoce, tem bastante de doçura para tudo, quebrar tudo que é acidez. Por exemplo, o mercado do champanhe na China, se você comparar com a população gigante dela, o mercado é ridículo. Por exemplo, eles gostam mais de conhaque, porque NSI, do grupo, o HDLVMH, é NSI, que é a maior casa de conhaque, eles amam o conhaque, porque não tem essa acidez, ao contrário, é redondinho, é quentinho, sabe? Ele é suave, ele é macio, é isso que eles gostam. e o mercado número um do conhaque praticamente super premium, tipo VSOP, XO, ou também Paradis, Paradis Imperial, que são nossas cuvés de conhaque, ultra premium. Eles gostam. Mas champanhe é complicado. E mesmo o Xandong, sabe que tem Xandong agora na China? Não. O Xandong na China também, olha, por exemplo, eles criaram uma coisa que nunca poderia funcionar aqui no Brasil, um espumante para beber a temperatura ambiente. Você imagine um brasileiro tomar um espumante a 25 graus? As cidades gostam porque a acidez parece menor a temperatura ambiente, tá? Então, são os chineses. Então, cada um, cada país tem seu paladar cultural mesmo. vocês têm espumante no Brasil também, não é? Sim, é o Xandong Brasil. O Xandong Brasil temos uma gama de seis futuros excelentes os seis. Agora, não sei se você viu, temos um evento de, por exemplo, um mês, se chama Casa Xandong. É um lugar que alugamos para criar e mostrar realmente a atmosfera, o ambiente. Estamos em Garibaldi, realmente, na Xandong. Apresentamos o terroir, a viticultura, fazemos degustações de toda a gama com harmonizações com comida para mostrar também que é um espumante, um grande espumante delicioso para beber com comida. Então, fizemos seis harmonizações diferentes com seis roturas da Xandong Brasil para mostrar, provar realmente o que é a sinergia entre comida e bebida pode ser extraordinária com um espumante, espumante de qualidade. Então, é legal, vale a pena visitar essa casa Xandong em São Paulo. E no Brasil também é mais bruto que consome? Sim, sim. De longe, de longe. a porcentagem no Brasil não deve ser longe da porcentagem internacional. Me pareceu talvez levemente mais porque o brasileiro gosta muito de drink. Por exemplo, o Xandong que é o mais brasileiro é Xandong Passion. É passion mais e se beber com gelo já na forma de drink e eventualmente com insumos. Então, ele faz cada ano mais sucesso particularmente no verão ou no Nordeste onde tem sol na praia na piscina ele é demi-sec. Então, ele representa hoje quase 20% das vendas da Xandong que é bastante. Talvez pelos drinks talvez graças aos drinks o brasileiro consome talvez um pouco mais de em cima de bruto seco demi-sec ou duro por causa disso. Os brancos ainda são a maioria e o Rosé o consumo é menor dele. Em termos de Champagne porque Champagne e o Rosé representam pouco mais que 10% do Champagne e o 12% acho que nunca atendimos 15% ainda bem uma minoridade mas por exemplo no caso de Xandong Brasil quando adicionamos Passione que é um Rosé ele é levemente Rosé ele tem um pouco de vinho tinto Brut Rosé que tem mais vinhos tintos dentro então ele é um pouco mais a cor mais rosa profunda é que serão os Rosé são poucas grafas mas tudo isso junto faz bem perto de 40% é bastante porque Brut Rosé também hoje é número 3 mas bem petinho das vendas de Passione então juntos eles fazem provavelmente 38% das vendas perto de 40% para o Rosé é bastante que é bom já Passione é muito aromático ele é muito sedutor é uma explosão de frutas ele é feito com vassas aromáticas sabe e Brut Rosé ele é incrível nos restaurantes ele funciona muito bem porque ele harmoniza com vários tipos de pratos ele é muito versátil então as pessoas que já ele é muito bom ele é intenso complexo persistente então as pessoas já gostando do Brut Rosé sozinho também ele é romântico então para o casal tá legal e quando eles começam a comer com ele eles estão entendendo que nossa esse Brut Rosé com comida muitas comidas diferentes ele é harmonizado então é uma opção muito interessante de gastronomia Brasil tem comidas mais complicadas de harmonizar ainda mais nordeste que tem vatapá tem outros pratos mais pesados mais intensos sim mas temos sempre uma solução com qualquer prato do Brasil tem uma solução um prato um pouco agridoce um prato até picante pode ser harmonizado com o rixe que é o nosso demissec é que pode ser muito surpreendente com comida um pouco forte ou até picante é uma opção muito legal você acha que feijoada tem algum espumante algum champanhe que harmoniza eu recomendaria por exemplo ovo fricot rosé justamente com feijoada né bom já que pessoas que me falaram que eu não sou um grande comedor de feijoada não do Brasil eu gosto muito dos pratos bom por exemplo moqueca moqueca é uma coisa que gosto muito que seja baiana ou capixabá eu gosto das duas eu sou fã da culinária lá do norte do Belém do Belém do Pará Manaus as peixes são incríveis o Pátano Tocupi também né que tem lá e também mesmo um tambaqui grelhado simples com o Reza Brute mesmo ou por exemplo Moet Amperial Moet Chandon Moet Amperial Le Brute que é um champanhe delicado fresco simples enfim simples não é complexo em termos de aromas mas ele ele é ele é muito fresco ele não tem aromas de evolução como o Veuve Cricot por exemplo é com um tambaqui grelhado um filhote sabe um filhote cozido simplesmente sem muitas especiarias ou ervas fortes ele esse champanhe bruto da Moet Chandon é perfeito ou Reza Brute se quiser degustar um espumante brasileiro da Chandon Chandon não tem nativo também não ainda não que está virando uma certa moda aqui no Brasil né eu acho minha opinião eu não sou grande fan eu sou experto de economia mas eu acho e também tem uma lógica que eu vou explicar que é mais que uma moda eu acho que vai ser uma tendência de diminuir as dosagens em todos os espumantes do mundo por quê? porque esse açúcar da dosagem é um equilíbrio entre como falei a acidez natural do espumante que geralmente vem de uma região fria que esse frio da região é necessário para justamente obter uma acidez alta mas com essa mudança climática e as temperaturas do planeta que não param de aumentar a acidez não para de diminuir então esse equilíbrio entre acidez e açúcar está diminuindo cada vez menos açúcar temos nas garrafas de espumantes do mundo e uma tendência clara na champanhe por exemplo pode olhar entrei no mundo da enologia faz 20 anos eu vi em 20 anos já as dosagens por exemplo dos brut que são sempre os carros chefes das casas de champanhe são claramente realmente menos altos esses níveis de açúcar que em 2001 todas as casas mais ou menos rapidamente mas todas é uma tendência que vai que vai continuar porque a temperatura continua de aumentar e outra curiosidade existe em champanhe também aquele que vem com a tampinha que daí você escolhe quanto tempo você quer que fique surli aqui no Brasil é uma outra tendência que tem tido ah eu vi sim que tem alguns espumantes champanhe não acho que não mas tem algum espumante que se vendem com as lias da segunda fermentação dentro da grafa acho que ficou engraçado porque olha como a madame ficou em 1816 penso 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 muito para obter um resultado longo difícil para enfim vender um champanhe cristalino e hoje tranquilamente voltamos do centro são três vamos vender um champanhe com lias vai ser muito chique é é o tempo que está mudando mas pessoalmente não sei se realmente dá uma eu já degustei o que existe que eu sei de champanhe é como o Dom Perignon que fica mais tempo com as lias e depois surli e depois eles ah é esse tempo é fundamental Alberto é realmente uma chave da qualidade de um espumante natural é esse tempo de contato com linhas cada dia a mais e melhor para a qualidade do que ele vai melhorar a complexidade aromática do espumante do champanhe no caso de Dom Perignon vai vai desenvolver aromática que falamos de fermentários de padaria sabe de pão fresco ou de crosta de pão de brioche pode ser mais tostado depende também do tempo de contato mais tostado mas de castanhas castanhas tipo amêndoa avelã esses aromas precisam de tempo de contato com linhas para aparecer outra coisa você sente um espumante ou um champanhe em particular muito sedoso na boca você tem um contato mais aveludado sabe isso vem também desse contato a lei a lei da champanhe já é bem exigente sobre esse contato a lei da denominação champanhe é assim você deve ter 15 meses entre o engrafamento com os fermentos e o açúcar e a venda da garafa dentro desses 15 meses dentro da garafa ou seja entre o engrafamento e a venda a venda da garafa ou seja que sai da adega você deve ter pelo menos 12 meses de contato com linhas então se você quiser pode fazer só 12 meses fazer o degorgement e você deve aguardar ainda 3 meses 100 linhas que é estúpido vender sua sua garafa ninguém faz isso as casas que querem fazer um champanhe mais barato e vender o mais rápido possível eles fazem 15 mais zero ou seja eles fazem 15 meses nas linhas eles fazem o degorgement um dia e à noite a garafa fica já no caminhão para vender não tem descanso depois desse depois desse degorgement o que por exemplo nas nossas casas todas as casas do grupo nunca faríamos isso porque tem um choque violento de oxigênio mecânico um choque para o vinho espumante o champanhe esse momento de degorgement então a regra interna é justamente deixar 3 meses a mais de relaxamento descanso dessas garafas de champanhe antes de vender só que por exemplo o Moet Chandon para esse contato é 24 meses 24 meses mais 3 meses de descanso e clico 30 meses de contato com linhas mais 3 meses para fazer uma grafa de clico entre a colheita e a grafa que sai da adega acontecer pelo menos 3 anos estou falando do bruto do não safrado safrado a lei é 3 anos para o safrado só que clicou faz mais que dobro porque por exemplo acabou de sair hoje em 2012 acho que não foi o ano passado 2020 8 anos a lei diz 3 anos e clico nesse caso 8 anos vamos dizer 8 anos globalmente entre a colheita e a venda mas deveria ser sem dúvida 7 anos quase 7 anos de contato com minhas maravilhoso e por isso também que ele extremamente complexo muito untuoso uma delícia a VF Clico tem quantas linhas quantos tipos de champanhe o VF Clico Brute Branco que é o chefe de longe a proporção é enorme o VF Clico José também está feita toda a parte branca dele é a base é a assemblage do brute então imagina o assemblage que fazemos no comitê de degustação eu fazia parte do comitê de degustação da Kiko durante quase 9 anos fazemos uma assemblage para fazer todo o brute que já a proporção é enorme mas todo o VF Clico Rosé a parte branca dele e depois agregamos 12% de vinhos tintos por isso que essa assemblage é crucial para a casa porque ele vai representar quase 90% das vendas imagina em cada ano temos uma uma pressão enorme sem jogo de palavras para fazer esse assemblage super importante porque tudo que o resto é Vertigo Rich Vertigo Rich Rosé que são champanhe de coquetelaria eles são doces são 60 gramas por litro são feitos para fazer drinks na minha coquetelaria tem vintage vintage branco vintage rosé tem também uma referência que se acha em alguns países que se chama vintage Rich que não é um brux ele é um seco ele não é demi-sec ele não é brux ele é entre os dois é da categoria sempre seco é um champanhe incrível de gastronomia maravilhoso um vintage branco vintage rosé vintage Rich temos La Grande Dame que vem de prestigio da da Verve Cricot La Grande Dame Rosé poucas garrafas mas uma qualidade excepcional demi-sec é o rótulo branco que é um excelente champanhe mais de sobremesa e o vinho base é branco? sim os vinhos base são vinhos brancos secos tranquilos claro não tem borbulhas ainda e todos fazem ao redor de 11 graus de teor alcoólico e são esses vinhos que degustamos assombramos para fazer esses diferentes assemblages de cada cuvê da Cricot ou do champanhe de maneira geral no caso de Cricot temos 900 vinhos ao final de uma vendima quando entramos todos os vinhos novos tem 900 vinhos na adega mas metade deles são dos anteriores se chama vinhos de reserva e vão servir a misturar com vinhos novos assombrar para reproduzir o mesmo estilo da casa Cricot os vinhos de reserva servem sempre a equilibrar as diferenças da nova safra e o consumidor deve esquecer nem deve perceber que na garrafa tem vinhos diferentes do ano passado para ele parece a mesma coisa e sempre parece a magia também da champanhe o talento do comitê de degustação que todos os sassanos fidelmente reproduziram as mesmas características de sabores e aromas e complica um pouco mais essa assemblage sabe Alberto em uma assemblage de Cricot Brut tem perto de 500 vinhos diferentes o que é isso então imagina a complexidade para fazer 500 vinhos diferentes de 3 uvas 3 variedades no Pinot Noir 55% mais ou menos 30% de Chardonnay e o resto de Meunier temos uma origem de mais ou menos 60 70 80 virarejos diferentes são terroirs bem diferentes imagina a complexidade agora de origem de terroir e hoje temos 18 vinhos de 18 safras diferentes vinhos de reserva tem até 33 anos de idade temos um vinho de reserva de 1988 então imagina a paleta a paleta de nuances de vinhos de reserva única essa é a maior coleção de vinhos de reserva da Champagne 88 95 temos dos anos 2000 muitas 18 safras diferentes até muito antiga porque Clicou é assim na Clicou gostamos muito da complexidade aromática incluindo a complexidade que vem da evolução do vinho base então gostamos de usar uma parte importante de vinhos antigos que por exemplo o Moetuchon não faz o Moetuchon não é exatamente o contrário eles não gostam de tudo que é evolução sentir o oxigênio eles não querem porque não é o DNA da casa da marca é um DNA baseado sobre o frescor Grand Vintage da Moet tem um safrado que se chama Grand Vintage sim ele é um pouco mais evoluído claro porque também ele vai sair depois de 6 7 anos Grand Vintage hoje também ah não em 2013 agora 8 anos ele fez pelo menos 6 anos nas lias então claro que ele é um pouco mais evoluído que a gama toda a gama não safrada mas Moetampéial brux Moetampéial rosé mesmo iceampéial nectarampéial enfim toda a gama não safrada é muito fresca e complexa de fresca ou seja tem por exemplo frutas flores padaria ok sim mas todas frescas fruta fresca flor fresca padaria fresca a parte branca lá do pão bem fresco que sai do forno sem sem aromar de crosta por exemplo de pão ou de pão torrado não tem clicou como tem alguns bastante vinhos de reserva mais antigos tem aromas frescos tem vários aromas muito mais evoluídos de caramelo por exemplo de frutas na forma de geleia ou cristalizadas flor seca padaria tostada brilho tostado sabe ou seja é uma categoria de aromas mais evoluídos porque clico tem esse DNA de complexidade com vinhos também mais antigos cada um cada casa tem seu estilo e cada cada produtor é fermentado separadamente separamos cada terroir e cada uva e cada safra você visita uma casa assim tem uma cuba você vai ver por exemplo o Pinot Noir de Buzi de 2005 por exemplo são uma quantidade absurda de cubas para fazer isso você falou que tem mais ou menos hoje 900 cubas diferentes e essa dos anos anteriores também estão em cubas sim agora agora tem só de inox a fermentação é feita toda em inox ou madeira também é usada só Krug faz em madeira só Krug Krug faz em madeira enfim nas seis casas só Krug faz a primeira fermentação em barricas mas as cinco outras casas são em tanque de inox então é uma característica diferente essa da madeira sim na verdade bom já ele permite uma vinificação de uma grande precisão imagina barrica por barrica sabemos exatamente o que temos dentro uma barrica são 205 litros então imagina podemos vinificar uma parcelinha sabe isso é para realmente Krug é uma casa de bonequinha que faz tudo em grande precisão em pequeno volume mas cortamos muitas cubas por exemplo bem pequeninas assim podemos fazer é um trabalho de joalha eu acho também que o vinho base feito na madeira ele é mais oxigenado então ele é mais aberto ele me parece como se ele estivesse imunizado contra a oxidação então Krug ele tem um estilo extremamente complexo com uma geralmente também uma acidez muito presente excelente equilíbrio entre maciez alta e acidez alta então Krug é monumental realmente é um champanhe monumental ele é colossal esse champanhe particularmente Grand Cuvé que eu amo Grand Cuvé é o não safrado mas sabe Krug faz só o Cuvé de prestígio como o Dom Perignon mas Dom Perignon é uma Cuvé de prestígio safrado então de vez em quando não pode fazer então tem safras que não tem Dom Perignon Krug todos os sanos é um não safrado Krug Grand Cuvé sempre é uma assombração de várias safras e o que é também genial na Krug pelas pessoas que amam champanhe são apaixonadas pelo champanhe e tem um Krug ID Krug ID atrás do rótulo você entra isso ou no aplicativo da Krug ou no website da Krug e você vai saber tudo sobre sua garrafa quase até como falei a idade das pessoas que colheram a uva não exagerei mas realmente tudo qual é a proporção de cada uva todas as safras que usamos a data de degorgement a data de engarafamento o nível de açúcar alcool enfim todo o cartão de identidade da garrafa que você tem na sua mão você sabe até agora só o Krug faz isso mas como enófilo eu sou muito fã dessas informações e qual é a longevidade do champanhe oficialmente é gigante não tem aliás não tem limite oficial de saber da data de vencimento o vinho e o alimento particular que não tem idade oficialmente onde ele se torna perigoso ou realmente ruim é verdade que o champanhe que está evoluindo ele perde um pouco de espuma ele perde um pouco da acidez da sensação de frescor mas ele vai ganhar aromas de envelhecimento terciários que vai aumentar a complexidade aromática então isso depende do seu paladar o que você gosta de champanhe complexidade ou frescor e viu eu falei frescor complexidade tem DNA de casas que realmente são um DNA de frescor e o DNA mais o peso mais de complexidade exemplo é mais frescor e vertical mais a complexidade com aromas mais evoluídos então envelhecer o qual você envelheceria entre os dois um que tem um DNA de frescor outro que tem DNA de complexidade complexidade claro envelhecer um clico faz sentido porque você vai ainda acentuar o estilo que já ele tem quando vendemos envelhecer um moete você vai perder o que geralmente os consumidores de moete não gostam esse frescor facilidade de beber esse jeito de matar a sede de um jeito muito elegante ele vai perder um pouco disso então eu acho que depende realmente do estilo de champanhe e do seu paladar bom procurei fazer uma entrevista diferente sem entrar na parte técnica demais normal do champanhe que a maior parte das pessoas conhecem era para tirar mais essas dúvidas coisas diferentes agradece você pelo seu tempo pela sua disposição e vamos prazer aproveitar além das palestras que você faz na ABS em outros lugares a gente criar uma alternativa diferente hoje de conversa de bate-papo aqui tá ótimo então muito obrigado a você pela explicação obrigado a você e quem gostou do vídeo dê um curta e clique para seguir que cada vez sai um vídeo novo a gente recebe a pessoa recebe automaticamente já então au revoir au revoir Alberto merci beaucoup grande prazer merci a toi prazer até logo então espero tá até logo tchau 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 tchau